Música Vamos conhecer o pessoal que a gente não conhece. Obrigado a todos vocês pela presença, viu? É sempre um prazer receber todos vocês. Muito obrigado por todos vocês terem vindo aqui e se prontificado a participar do show, tá bom? Tudo bem? Ludmila. Seu nome? Ludmila. Tá, obrigado. Você está tranquila aí? Estou. Então, obrigado pela presença, viu? Ai, eu não vou. Você veio com quem, Ludmila? Eu vim com o pessoal. Você é bem simpática, viu? Tá. O que que é? Sai. Tá incomodada? Meu Deus. Tá bom. Tá muito ruim? Não, não, não. O que que é? Já falou. Não, mas eu preciso conhecer, eu preciso conhecer todo mundo. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa. É CC? Sátio. Não, não, não. Fica aqui, Ludmila. Vem cá, vem cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É CC? Não é? Não. Tá bom. Tá ruim. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Não. É Ludmila, vem cá. Senta aqui, ó. Senta aqui. É Garnier seu cabelo? É Vela? Vela, Vela. Tá bom, a gente já conversa, tá? Avisei antes. A gente já conversa, tá? Tá bom. Tudo bem, seu nome? Tudo bem, Thaís. Thaís, você veio com quem? Vem com meu marido. Cadê o marido? Ah, tá lá no fundo, tá. Legal, Thaís. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso, segunda... Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando um, você contou seis. Não, é segunda. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando, não tá? Não. Ah, não? Então, você também aceitou a mesma sugestão. Depois da quinta é o quê? Sábado. Ah, sábado. É a mesma sugestão. Tá certo. Seis dias da semana? Seis. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não tem noção do tempo para esquecer também. É, fazer o quê, né? Mas tá bom, tá perfeito. Não, não. É só o que falou. Tá tudo errado. Sai, sai. Vai lá. Vamos lá, continuar o show aqui. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Daniel. Daniel. Pô, bem-vindo, Daniel. Primeira vez no show? Aham. É gostoso, né? É uma sensação diferente, né? É, o que você tá usando? Usando microfone. Não sei, o que que aconteceu? Sua mão tá cheirosa. É que eu lavei a mão. Cheiro do quê? Flores. Flores! Que, 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 que é isso? Flores. É, rosas ou margaridas? Não sei distinguir, mas é muito bom. Ah, obrigado, viu? E é legal que o cheiro fica, né? Você viu com quem mesmo? Com o meu marido, minha sogra e meu sogro. Ah, legal, o nome dele? Legal. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. O cheiro fica, isso que é bom. Depois de conversar, valeu. Seu nome? Milsula. Hã? Milsula. Você vem com quem? Eu vim com meu marido. Ah, e o seu nome? Clemmer. Aham, que é isso? Que é isso? Como? E pequenininho. Cleber. Ah, que que é? Você veio com quem, Cleber? Tchutchutchu. Com a minha namorada. Mas você é pequenininho, não pode namorar. Namolada? Já namola? Já. Ah, que isso? Legal. Esse mundo tá perdido. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco. Você não podia ter vindo aqui no palco. Por que que você veio? Não sei. Você fugiu e veio? Faz cinco anos já na mola, já? Eu não consigo falar do meu irmão. Então tá. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Pode ir brincando aí. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Elisa. 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 Veio com quem? Elisa. Meus amigos. A galera da Elisa. Cadê a galera da Elisa? Levanta a mão. Tá ali na frente, ali e tal. Show de bola. E você aqui é do ABC mesmo? Sou. De que lugar? São Bernardo. Ah, do pessoal do Bernardo. Beleza. Deixa eu perguntar. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco. Pergunta ridícula até. Levanta assim as mãos assim. Eu vou passar que você conta em voz alta. Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Depois do dez? Fique bem depois do dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze, né? Onze. Depois do dez é? Onze. 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 São Bernardo. Você tem uma vantagem. Você tem dois a mais que o Lula. São Bernardo. Porra. Errado, né? Errado, não tá? Tá faltando? Tá. Qual? O Bet. O Bet. É, é um, dois... Você é amiga dela, não é? Sou. Também de São Bernardo? Aham. Ah, entendi. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Ah, Elisa. Dez, tá certo. O Beto dela tá certo. Não. Tá sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez. Que nem a Elisa. A Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Você sabe que tudo é uma fábula antiga. É Branca de Neve e quantos anões? São a Bet. A Bet. A Bet é anões. Tá certo. Bet é anões. Bet é anões. Esse pessoal tá rindo. É fábula antiga, caralho. Muito antiga. Mas eu vou ficar com uma coisa mais atual. O James Bond. Que é o espião mais conhecido do mundo, lá da Inglaterra. Ele é o 00... Elenor. Bet. 00 Bet. Tá certo. É. Quem não sabe... Tá errado. Tá errado. É. É porque é sua amiga, né? É burro. É burro. Elisa, é pra aprender com a sua amiga, lá, ó. Melhorar esses negócios. Né? Vou rolar, né? Qual que é o seu nome? Bárbara. Ah, ué. Ah, tá ligado. Ela é? Você ou quem? Eu não sei. Ele perguntou. Ah, não era ela? Porque eu não pergunto. Ah, desculpa. Porque a gente não sabia o nome dela. É. Qual que é o seu nome? Bárbara. Bárbara de São Bernardo. Você veio com a Elisa? Com a Elisa. Com a galera dela. Elisa, meu namorado e meu conhecido. Ah, o namorado tá do lado. Ah, o namorado tá aqui. Puta, que legal. Junto aqui. Tava aqui, André, sabendo aqui desse rapaz. Qual que é o seu nome mesmo? Capivara. Vai! 3, 2, 1, olhos abertos. Que isso, gente. Não entendi nada, velho. Não, vem cá, irmão. Peraí, peraí. O que é o seu nome? Robert. Você veio com quem? Vem com o pessoal aqui. Caralho. Não, mano. Você começou a dançar? Atrapalha o show, cara. É que eu gosto de dançar. Mas o show é de hipnose, não é de dança. Toda vez que eu escuto uma música, eu fico com vontade de dançar. É normal. Não, mas não pode. Atrapalha. Você atrapalhou. Desculpa, desculpa. Tá bom, desculpa. Vai, senta aí. Não, todinho nada, pô. Não, velho. Não pode. Pô, porque é normal. A gente solta a música, às vezes, para vocês se divertirem. Só que não pode dançar. O show é de hipnose. Quando a pessoa quer dançar, às vezes, atrapalha o show. E a pessoa que levanta e quer dançar, mas não pode. Essa é a realidade. Não pode... 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? De novo? O Robert De Niro. Não. O Robert. Vai. Você está até de castigo. Tem que sair do show. Não dá uma merda. Não pode ficar no show dançando. Porra. Não pode. Tudo bem? Você está me beliscando? Não. Não pode me beliscar. Não belisquei, não. Beliscou, sim. Não, não. Seu nome? Kátia. Foi ela, né? Foi. Palhaçada. Não foi eu, não. Virei ali e você beliscou minha bunda. Não belisquei nada. Não, o namorado aqui. O que aconteceu? Ela beliscou minha bunda. É, namorada, porra. Tudo bem, né? Vem cá, traz o namorado aqui. Chama o namorado aqui. Vem cá, vem cá. Sobe lá para não ter problema. Tudo bem? Seu nome? Letícia. Quem que foi que te beliscou? Não, não. Deixa eu ver. Foi você? Não. Aqui, do lado dela, aqui, ó. É, porque... Peraí, não foi ele? Não, foi ela. Foi você? Tem quem? Qual que é o seu nome? Capivara. Ih, caralho. Tá aqui, pariu. Qual que é a graça? É normal. Seu sobrenome? Vara. Você veio com quem, Capivara? Com a minha esposa. Cadê a esposa? Ah, cadê a esposa? Levanta a mão, esposa. Ah, dona Capivara. Tá ali, legal. Qual que é o nome da sua esposa? Amanda. Amanda do quê? Vitale. Do quê? Vara. É, dá-se. Ela levou Vara depois que casou, né? Sempre. Sim, sempre. O que que é? Eles estão achando graça. Não sei também qual que é a graça, pô. Sempre. Mas é porque é um nome comum. É um nome comum, não, mas... Qual que é o seu nome? Capivara. Ih, caralho. Parente dele ali, olha ali, olha. Olha lá, ele falou. Normal. Normal. Qual que é o seu sobrenome? Não, porque eu mudo de sobrenome. Qual que é o seu sobrenome? Vara. Ah, é parente. Meu xará. Ah, seu xará. Às vezes é homônimo, né, que os caras falam, né? O que muda é só o CPF e tal. Não, mas o Instagram, você é conhecido nas redes sociais, né? Não é? Sim. Tem quantos milhões de seguidores, né? Sim. Quantos? Acho que uns 100 mil. 100 mil, legal, pô. Qual que é o seu arroba? Capi.vara. Capi.vara. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, Capivara. Vem, vem, tem que tirar uma foto com a gente. Vamos tirar uma foto aqui. Não é toda hora que a gente vê o Capivara. Vai, vai dar a volta aqui, ó. Vai dar a volta aqui, ó. Que prazer, cara, nossa. Vamos tirar uma foto, Capivara. Vamos lá. Vamos sair na foto ali, ó. Olha lá, todo mundo ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó, foto. Vem mais perto, você é estrela. Vamos sentar aqui, vamos sentar com todo mundo sair lá. Que prazer, velho. Poxa. Aparece aí, gente. Legal. Vem que entrar, moça. Tá ali, ó. Lá na foto aí. Poxa, valeu, Capi. Obrigado, Capi. Você marca a gente lá depois? Beleza. Marca a gente lá. Legal. Pera aí. Deixa o Capi sentar aí pra gente ir. Pera aí. Só pra sentar. Continuar. Ah, não é possível, velho. Eu não tô acreditando, velho. 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos. Olhos abertos, olhos abertos. Você me ferra, né? Caralho, eu tô com a galinha, tô com tudo na mão. Irmão, você tava de castigo ali, caralho. Mas tem que dançar. Errei lá. Não, atrapalhou o show de novo, velho. Mas toda vez que tocar música... Não, não é pra dançar porra nenhuma aqui. Pera aí, vocês pegaram até o seu lugar aqui. É, isso que eu falei, você não entendeu. Eduardo. Ah, desce ali só isso, pra você. Obrigado, mano. O que foi? Você senta aqui. Ela tá me belixando. Eu não belisquei ela, não. Eu não belisquei você. Beliscou. Beliscou. Eu tava com a mão pra cá, ó. Foi aqui, ó. Beliscou. Você beliscou? Ela tem... Ele tem namorada. Meu irmão tá ali, velho. Meu irmão tá aqui. Tá beliscando a minha bunda, se liga. O que que ele fez? Ela beliscou a minha bunda. O que que ela fez? Hã? Beliscou a minha bunda. É que ela tem 11 dedos, você não percebe. Você não percebe. Entendeu? Será que não foi o Jorge aqui que beliscou? Não é Jorge. Capivara. Ah, desculpa. Você sentiu algo também? Não. Você não sentiu nada? Não. Ela me beliscou. Você sentiu alguma coisa? Nada. Nada. Qual que é o seu nome? Vitor. Hã? Vitor. Vem com quem, Vitor? Com a minha noiva e com meus amigos. Ah, show de bola. Tá bom. É isso. É isso. Então junta eles aí, Sani. Vamos lá. Vou juntar. Não, velho. Não é? Ali, ali. Só, por favor. Você não quer fazer o show do jeito que é pra fazer? Não? Isso. Juntou. O Bete aqui, Sani. O Bete? O Bete aqui, caralho. Não, ei. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vai lá. Não, não. Vara. Vem cá você também. Também. O Sani tá viajando. É, o Sani tá estranho hoje. Eu falei pra ele. Aqui, ó. Olha só que legal, gente. Olha só aqui, ó. Eu trouxe um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó, entre hipnose é gostoso, né? Você cheira? Um pó. Um pó. Não sei. Vai me cheirar na cadeia. Você tá rindo, né? O quê? Você atrapalhou o show três vezes e ainda dá risada na minha cara. Ô, velho, não pode. Vai dar risada também na cadeia. Você tá bem? Tô com frio. Não. Tá o quê com frio? Não, cobertor. Vai. Você tá o quê? Isso. Pronto, cobril. Olha só. Coberto agora. Coberto agora. Tá vendo? Você viu que ele tá com frio. Ela beliscou aí. É a namorada. Tá com a namorada. Te beliscou? Não foi legal, não. É só namorar. Nem vai saber isso. Quando você acordar, acabou tudo. Ô, Jorge, o pessoal de... Vivara. Ah, desculpa. Você conhece... Boomerang? Sim. Você joga e ele volta, né? Olha só. Nome do marido? Daqui a dois meses, lembra de novo. Tudo bem? Ela aqui, né? Só encosta aqui. Foi ela que te beliscou, né? Olha, dando RG pra quem? Entendi. Você não tá lembrando? É o do Capivara? É o Capivara. Peraí, peraí. O que que aconteceu aí, Edu? Tá conferindo no RG? Tá conferindo o nome? O que que tem? Peraí, mostra o seu RG aqui, irmão. Qual que é? Ela... O que que tá escrito no RG? O que que tá escrito no RG? O que que tá escrito no RG? Tô. O que que tá escrito nele? Capivara. Puta que pariu. Essa foi novidade no show. Tá Capivara no RG? Pra comprovar, né? Ah, puta que... Ele veio com o que? O Capivara... Com o que que você veio, Cap? Eu vim com a minha mulher e com meus amigos. Ah, é? Qual que é o nome dela? Qual que é a mulher dele? Dona Cap. Ela... Você tá casado faz tempo? Eu tô juntado. Ah, juntado. Então não levou vara ainda. Ah, não levou vara ainda, né? No nome? Mas vai, depois vai. O nome, é. Então vai. Só depois. Só mal doce. Caramba. Essa foi novidade, hein? Pegou o RG pra conferir. Não entendi nada. Não. Não, peraí, peraí. Senta lá. Olha o seu lugar ali. É, calma aí. Tudo bem? Não, senta. Presa na cadeira. Não. Tudo bem? Tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Acho que é melhor dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Você tá cheia de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Você só consegue dormir assim. Se não, a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Ou joga o pó no rosto e dorme, ou a gente fica conversando. Você que escolhe. Tá bom. Uma salva de palmas para os nossos astros.